Salve galera, boa pra nós, continuação do vídeo anterior, certo? Parte 2, rolê aleatório, a gente saiu de lá, já fomos pro centro Então acompanha, deixa o likezão, vamos que vamos, vídeo aula pra vocês E mano, quase que deu bolete rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino E vamos pra cima, vamos pro vídeo, tá ligado, esqueça Marcha em boa rapaziada, tá ligado, é o D, é o DL Alô, beleza? Pode ir moça, pode ir, pode ir abraço que eu tenho Vai não, vai não cachorro, tem que olhar pros dois lados Olha o traço, olha o traço, olha o traço Sabe por que os caras não cheiam? Porque não tem ciclovia, mano, tá ligado? Ciclovia aqui nessa quebrada Rapaziada, deu um no giro, vai sair eu buscar minha sobrinha na escola, onde nós já tá, no centro Tô na contramão Tô na contramão da vida puxando o bote, tá descontivo Tizão, Tizão travou ali, o que ele queria fazer Tizão, 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 t Mano, a câmera tinha parado aqui, rapaziada Toda vez a mesma coisa A câmera fica parando Aquela coisa, né? Ó Ninguém passa, eu passo Ninguém passa, eu passo Só salvinho, rapaziada Boa pra nós É o seguinte, já botamos aqui Na rua do Largão, certo? Já vamos dar aquele grauzinho, mano Então, mano, deixa o like no vídeo Olha, certo? Se inscreve no canal Ativa o sininho, não precisa perder nada Vamos que, vamos que, mano Cada rolê é uma aventura, certo, rapaziada? Ó, e o próximo vídeo a gente vai lá pro Campo Limpo, certo? Campo Limpo A gente vai dar um pião lá Lá no porcado Vamos pegar o riozinho de novo, certo? Faz tempo que a gente não cola lá E, mano, descendo pra cá Esse sol ensolarado Tá ligado? Deu vontade de colar lá, mano Então, quem sabe aí o próximo vídeo A gente não cola lá Vamos juntar uma ligada E vamos encostar geral pra lá, certo? Quem quiser encostar também For da região de Morato Já dá um salve Vamos marcar Domingão agora Domingão agora não vai dar Que é dia das mães, tá ligado, rapaziada? Mas, quem sabe no outro A gente pode estar colando, certo? Vambora Acompanha E o próximo evento aqui também, mano Vamos ver, né, rapaziada? Em breve Tem muita gente pedindo de novo E o DL não vai fazer agora Vai dar uma segurada, certo, rapaziada? E lembrando O próximo evento Não vai ter motorizada Certo, rapaziada? Você que tem motorizada E colou no evento Pode arrumar um cabrito Uma bike Porque não vai colar Motorizada no evento, certo? Se brotar motorizada Nós vai tirar, mano Nós vai tirar Nós vai juntar molecada aí Vamos tirar, certo? Porque arrastou o evento Deu polícia Várias molecada tomou Encostada de arma, tá ligado? Na costela Os caras querendo derrubar Então isso aí não é legal Certo, rapaziada? Não é legal pra mim Que estão organizando o evento Não é legal pra você Que está de motorizada Arrastando o evento também, certo? E também não é legal Pra polícia que fez isso, né? É muito errado Muito errado Mais pra polícia ainda Porque não deixou a gente passar Por que eles fizeram o paredão lá embaixo Pra já fazer isso com a gente, certo? Mas tamo aí, né? Vamos que vamos O sistema é contra nós Tá ligado? Contra todos nós Seja trabalhador Até um empresário Quer dizer O empresário tem menos chance, né? Aqueles que estão lá em Brasília Agora Quem não está em Brasília Está ferrado Certo, rapaziada? Até os de Brasília Estavam tão ferrados Imagina em nós Rapaziada Aqui é nós contra eles Vambora Deixa o like Ó, pra vocês verem, hein? Já estava indo Agora preparou E a nossa garrafinha Aqui do lado Se liga, rapaziada Aí, ó Ó A garrafinha está aqui Nós não tira não, certo? Nós sou copião E está aí Até agora Gó pra parou aqui, mano Esse mug do caramba Está foda, hein? Quer ir para o professor? Ai, professor Isso é cura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL